E aí pessoal, aqui quem fala é o Arcanthras, e sejam todos bem-vindos, e dessa vez retorno, no último episódio eu morri aqui, bem no final da chegada, eu morri na beira da praia, como diz o ditado, e aí eu falei que eu ia mostrar aqui, e é o seguinte, eu consegui fazer um set de Meteoro, e eu fiz uma máscara que aumenta a quantidade de Minions que eu posso ter, ok, o Goblin acaba de morrer, então eu tenho dois Minions, por causa da minha máscara, o que é muito legal, eles são muito OPs, que eles evitam o estresse de ficar matando essas criaturas chatas que vem, principalmente Slim e essas paradas, então vamos lá, eu quero conhecer o carinha aqui do NPC do Rio, do Rio não, da Maré, da Maré não, do Mar, Deixa eu ver o efeito legal que eles criam, quando eles matam, da hora né, achei muito bem feito cara, pra um mod, essa qualidade gráfica pra um mod é incrível velho, minha opinião, eu vou pegar esse Sears Shell aqui, não sei como é que se fala isso aqui, porque eu quero fazer umas poções, vamos lá, vem aqui, vou pegar, Cadê o NPC do Rio, velho, do mar velho, ele sumiu cara, ok, vamos, será que tem alguma coisa aqui velho, ok, não quero descobrir, volta, 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 tem alguma coisa aqui embaixo, mas acho que é só, é só, escamas, hum, Cara, que estranho, o NPC não tá aqui velho, o NPC do mar, pescador, cara, isso é muito estranho velho, tá, vou pegar um pouquinho de coral, que eu vou precisar, se não me engano você usa coral aqui pra fazer até armadura velho, nesse mod, só pra ter uma noção, é claro que a gente vai precisar pra algumas poções também, é isso aí cara, lutem por mim, vamos lá, vamos respirar, como eu queria ter um negócio pra nadar velho, né, isso é uma maravilha, Vai, respira, tá, é o seguinte, eu quero fazer uma casa aqui, por que eu quero fazer uma casa aqui? Porque eu tô com uma cama no meu inventário, eu vim pra fazer uma casa aqui, mas infelizmente o carinha não tá aqui, carinha do mar, vamos lá, ele provavelmente deve estar no outro mar, ou se eu voltar aqui depois ele provavelmente vai estar aqui, sabe, é uma parada meio estranha isso cara, primeira vez que isso acontece comigo, beleza, vamos lá, vamos quebrar aqui, Vou fazer uma pequena casa aqui, a casa de praia, pra gente vir pescar, eu não sei se eu vou pescar nesse episódio já, eu acho que não, é, nesse episódio eu quero fazer algumas preparações, por que? Vocês viram que eu acabei de matar o gnomo lá, né, significa que a partir de agora o exército dos gnomos já pode nos atacar, é, não é essa madeira aqui, cadê, é aqui ó, madeira de palmeira, eu acho que é isso o nome, Vamos lá, vou fazer uma casa até aqui assim, mais ou menos, assim ó, fazer uma sacadinha, tá ligado, depois eu faço uma sacada, ó, tá aqui ó, ah, desgraçado, vem cá, vem cá, fio, isso, olha aqui, fio, olha aqui, rapaz, é o seguinte ó, isso é pro seu bem, tá, é pro seu bem, fica aí, aí, fica aí, fica aí de boa, e essa casa aqui vai ser sua, Você vai ficar, você vai cuidar, você vai ser meu caseiro, velho, então olha só que, que, que tarefa importante você vai ter, né, você vai ser orgulhoso disso aí, cara, vamos lá, vamos fazer uma mesinha aqui da, da praia, fazer uma, uma porta, é possível fazer porta de praia? Ahn, não tenho madeira suficiente, é, depois eu faço isso aqui, tô liso, melhor, então o que eu consigo fazer, vamos fazer uma madeira normal aqui, só pra gente transformar isso aqui em casa, pro cara morar, é, sei lá, na real vale a pena ter em todos os lugares, né, mas por enquanto vamos deixar ele aqui, cara, essa casa tá muito linda, velho, olha só, combinou perfeitamente, né, botar umas tochas aqui, da hora, ok, você, amigo, cadê você? Ahn, aqui, ó, se, ah, não tem cadeira, vamos lá, cadeira, como é que faz cadeira? Ahn, vamos fazer a madeira de volta aqui, faço uma cadeira, cadê ela? Ahn, não fiz a cadeira? Tá aqui, ok, vamos lá, carinha, sua casa de direito de nascença, aqui, beleza, vamos ver qual é a quest que ele vai nos dar, Cacarinha A quest dele é pegar esse peixe aqui, Demonic Hellfish, pegado nas cavernas, acho meio difícil pegar, né, cara, dá um trabalho muito difícil pra mim, por que você não deu uma missão do mar, hein, esse é bem mais legal Ok, é o seguinte, eu vou, não vou perder muito tempo, eu quero ver se eu acho algum baú aqui, tem que eu morra, eu tenho gold, dammit, eu tenho gold, não posso morrer Vamos lá, arcante, se consegue Put, put, volta Ahn, o que que eu peguei? Nem vi Peguei, peguei isso aqui, e não foi muito bom as coisas que eu peguei, é uma bagunça aqui, cara, vamos lá pra nossa base organizar, eu quero ver o que que eu faço com esses corais aqui Eu quero ver como é que eu faço uma poção pra pescar, que eu não lembro, mas eu quero saber, vamos lá, vamos só guardar as coisas aqui Certinho, isso aqui permite eu respirar, né, não, eu vou guardar isso aqui, ok Bomba, é, ok, bomba, meteoro vai aqui, certinho Esse aqui é um item, item dropado, correto? Dropado, ok, isso aqui eu quero ver o que que faz Corda, fica no meu inventário, as madeiras eu guardo Ok, isso aqui fica no meu inventário, beleza, isso aqui fica aqui Dá pra organizar certinho, né, não fica muito feio Cadê, cadê você, guide? Vem cá, fião Nada de conversar Vamos servir, seashell É, eu consigo fazer uma armadura, olha só, da hora Se eu não me engano, essa armadura aqui, ela dá bônus pra summoners, tá Então se você quer fazer um personagem summoner, essa armadura vale a pena pra você Ok, não sei o que que isso aqui faz, acho que ele vai summonar um boss no mar, se eu não me engano Falar em boss, eu quero começar a fazer minhas arenas pra derrotar os bosses Tem um boss do deserto que eu acho que eu já tô bem forte e eu consigo derrotar ele Então eu vou fazer uma arena nesse episódio, pro Cthulhu também Eu acho que o Cthulhu só vai summonar se eu tiver mais de 200 de vida E eu não tenho, porque eu não explorei muitas cavernas ainda Mas já tá perto, né Ok, starfish O que que você faz? Eu faço uma... esse aqui dá 6 de dano E o meu dá... Dá 14 de dano Caralho, esses bichos são muito fortes, velho É, ok, nada de interessante na real, né O que as escamas? Escamas? Pulse Loony Peixes adoro, 40... Uou! 48% de bait power Ah... Thorium ore, eu não achei esse Thorium ainda Aqui, ó, aquatic bar Faço coral e... Scale, scale é... O que scale? Escama, né Ok Vamos lá fazer uma barra dessa aqui Posso fazer uma picareta de... de escama Vou fazer uma aquatic bar E vamos ver o que consigo fazer com ela Crafting Ok, bastante coisa Umas espadas Ah, 10 de throwing damage Hum... É o mesmo do que... Só que tem knockback Hum, interessante O que mais que eu consigo fazer? Esses helmets aqui Muito podre Tem uma crossbow Do... 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 Do mar Que legal É, cara Assim A única coisa que me vale a pena É isso aqui Pra summonar o boss Né Então... O boss pode dar alguns itens bons Então eu vou guardar minhas aquatic bar Pra sumonar o boss, beleza? Então vamos guardar as coisas Onde é que eu guardo isso aqui agora? Bomba eu guardo aqui, correto? Tudo com as armas Vamos guardar junto com os negócios aqui Por enquanto, com os minérios Vai Eu ainda não vi como é que eu faço poção de... Poção, geralmente eu gastava a poção Não, não é essa aqui A poção de... Ah, vou guardar aqui Vamos pegar um pouco de água Será que eu tenho água? Tem água aqui e lá embaixo Vamos lá embaixo A poção de... Pra pescar Se eu não me engano vai coral Mas eu não achei elas Estranho Ok, vamos ver aqui Vou pegar um pouco de água Que a gente já descobre Ok, tem que craftar ela agora, né? É Bora onde eu... É isso mesmo? É isso mesmo Fazer um pouco Ok, isso aqui que eu falei pra vocês Enchant and Bait Legal, vamos voltar pra casa Ai, minha casa não tá aqui Tem que colocar uma cama Ah, esqueci de colocar a cama na casa da praia Se bem que se eu tivesse colocado a cama na casa da praia Eu ia voltar lá agora, né? Então não é uma boa ideia Beleza, vamos botar a nossa cama aqui Bem de boa Ai, agora nosso spawn set tá aqui Tá, eu quero ver Vem cá, guide Eu quero ver como é que faz essa poção Que eu não lembro E... Cadê ela? Isso aqui é uma coisa que eu quero fazer Cadê? Não é blow water Eu não sei, né? Vamos ver Tem esse daqui que é legal Summon Não Sonar é legal É principalmente importante Porque ele vai detectar o que eu vou achar Então, ó Sonar ele vai coral Coral e water leaf Beleza Isso aqui é muito importante Mas também é importante Cadê? Titã Skin Invisível Spillook Não Ok, do crate é legal Posso ter chance de ter caixa Mas eu não consigo fazer esse Fishing aqui, ó Ah, vai Crispy Block Eu não consigo fazer Crispy Block É bem difícil, velho Mas vamos lá Eu consigo fazer algumas básicas Vamos fazer Cheio de estrela Vamos lá Eu preciso de Water leaf Correto Tem quantos water leaf Algumas water leaf Eu preciso de coral Correto E pote d'água Eu já tenho Aqui, ó Cara, eu espero que vocês não tenham escutado A porcaria da moto Que passou aqui perto da minha casa Beleza Vamos guardar as coisas aqui Temos oito Beleza Nós ainda não temos Nossa Coisa de pescar Eu gosto daquele negócio Do Cara, já é onze minutos Eu não fiz quase nada desse episódio aqui Desculpa, galera Vamos lá Eu gosto daquele negócio Que você compra com o comerciante Que é uma varinha de pescar muito boa Mas ele não vende aquilo lá É raro de comprar aquilo lá, tá ligado Então Ai, droga Não você Então A gente tem que sempre verificar O comerciante Se ele tá vendendo aquilo lá Ok, vamos só guardar aqui Uns vinte e nove barras Isso é bastante coisa Ok, vamos dar uma explorada Que eu preciso de De vida Preciso aumentar minha vida, né Então vamos lá Vamos explorar um pouquinho Vamos A gente tem dinamite? Não Não temos dinamite Beleza Vamos jogar um pouco de Bomba mesmo Ai, não é pra rolar Ok, achamos gold Haha Delícia de gold, velho Eu amo vocês É, eu amo vocês também, cara Obrigado Tem algo aqui além de gold? Não, vamos lá O bom do gold É que a picareta é 50% Se eu não me engano Eu posso estar enganado Eu consigo minerar Obsidiana Isso é bem legal Vamos lá Porque se você não consegue Minerar obsidiana Você não consegue chegar no inferno, né Simples assim Tá, beleza Eu não vou cavar retinho Porque isso é uma parada Muito chata Então vamos Explorar um pouco as cavernas Porque eu tô atrás de caverna Na real, né Ok Ah, que coisa chata Vamos lá Perfeito O que é isso aqui, cara? É uma amistida Estranho Ok, eu quero ver o que tem pra cá Ótimo Ai, droga Toma uma poção aqui Ah, bicho Sério? Olha aqui, cara Pô, verme Desgraçado Ó, ele vai vir, né Cara Olha só Esse bicho É ordinário, velho Ainda bem que eu tenho Os meus amigos aqui Amigos da pesada, velho Ok Tem nada pra cá Tem nada pra cá Tem algo pra cá? Não Eu não tenho poção de gravidade, né Cara, eu gosto muito de poção de gravidade Porque eu consigo Achar ilhas Mas eu não achei nenhuma poção de gravidade Se eu não me engano Eu consegui achar elas Eu não sei onde é que eu acho poção de gravidade É um lugar específico Não é em qualquer baú que você ache Tipo, você acha que você consegue até achar Wow, que bicho estranho Salamander Morto A mínima chance pros meus bichos Danger Sharp Wow Que da hora Eu vou ver o que faz com isso aqui E tem novo Ok, temos Thorium Finalmente achamos O minério que dá o nome O principal O principal mod Que nós temos aqui Tá, vamos lá Bem na hora, viu Ó, achamos algo aqui Achamos algo aqui Temos 29 de Thorium Eu me lembro que antigamente Esse mod aqui Ele era meio bugado E era muito fácil De achar Thorium, velho Sério Achar Thorium em todo lugar E agora Me parece que já não é tão fácil Vamos ver A hora da verdade Aê Double Jump E é um Blizzard Ou seja, o meu Double Jump Vai ser bem mais forte Que é Blizzard Temos um Suspício Um... Esqueci o nome disso aqui Olho de Couture Para suminar o Boss Vamos testar nosso Double Jump aqui Olha que legal Ah, que maravilha É o mais lindo de todos Aqui ainda Ah, que maravilha Vamos lá É, eu sei Casinha Você é uma casinha Muito bonita Mas não Fodeu Corre Olha que lindo Que lindo, velho Vou pegar as minhas Estudas Isso aqui também É lindo, velho Ok, vamos pegar Isso aqui Vamos lá Ah, eu estou cheio de coisa No inventário Vamos lá Vamos jogar Algumas coisas fora Pode ser Mood Não quero Esqueci o presente Eu também não preciso mais Não, fui bem da verdade Vamos lá Isda Ah, ok Vamos quebrar aqui É, vai encher agora de água Ok, está cheio de coisa Aqui, está vendo Essa parada aqui Ela é interessante Eu pegar Eu não tenho muito Cara, vou fazer o seguinte Vou fazer um esqueminha aqui Rapidão Vou fazer dois Esse daqui Bota aqui E agora vamos colocar Nosso porquinho aqui E agora vamos colocar Essas coisas aqui No porquinho Porquinho é um teletransportador Agora a gente pode Continuar avançando Sem se preocupar Com as coisas No inventário Beleza, vamos lá Eu quero Minerar essa parada aqui Porque eu tenho Aquele negócio Que Esqueci o nome Essa parada aqui Que eu uso Esqueci, cara Como é que é Vamos lá Espero que não caia Na nossa cabeça É Slushed Block Beleza A gente consegue Botar esse negócio Naquele Vocês estão ligados O que é, né As pessoas aqui Que acompanham o canal Jogam Terraria Eu esqueci o nome Daquela parada É tipo Eu consigo Tirar minérios Daqui Dessa parada Respirar Beleza Tem um passarinho Lá Não sei Encantado Vamos jogar Algumas bombas Aqui Vamos sair correndo Agora Explodir E sair correndo Sai daqui Bichão É o bichão Mesmo, né Ok Cheio de carinha Aqui, ó Shuriken Vocês, cara Eu tenho que ver O que faz Essa desgraça Ainda Eu esqueci De ver Com o guide Passarinha Aqui Ok A gente tá sem A gente tem bomba A gente só não tem Slim Tá aí um boss Que eu tenho que derrotar Logo O boss Dez slims lá Mas que aí A gente vai ter slim Até o final do jogo Corre Ok Bastante coisa Aqui, ó Olha que legal Vem aqui Ok Vamos explodir aqui Também Vai Dois Três Quatro E Fugiu Ótimo Temos Oh, vocês viram? Eu vi um baú lá embaixo Posso estar enganado Mas eu vi um baú Ai, como é bom explorar, né Cara Olha aí Olha quanta coisa Ai, eu vou levar um ano Pra pegar tudo isso aqui, cara É muita coisa Beleza Vamos lá Vamos pegar isso aqui Gold A gente tá cheio de gold Se bem que eu tenho Bastante coisa boa agora, né Eu vou explodir isso aqui Ah, cara Se tivesse dinamite Ah, mas pode ter certeza Vai ter um monte de dinamite Na minha próxima aventura Dois Três Quatro Fugiu Ok Aqui eu posso jogar Não cai Dinamite Bolinha Ótimo Tá vendo como é fácil A vida com explosivos É, por isso que eu falei Eu falei nos episódios atrás Pra vocês Que vale muito a pena Usar explosivos, velho Porque Sério Sério Hoje Só minera no terrário É quem gosta de minerar, velho Porque Sério Agora que a gente tem mais dinheiro A gente pode se dar o luxo De comprar Dinamite E dinamite ainda é melhor, cara Só tem que tomar cuidado Pra não morrer nela, né Ok Ótimo E vamos ver o que tem aqui Vamos explodir Uns negócios aqui Pra dar luz Não, eu achei que eu tinha visto um baú aqui Mas não era Opa Ah, sai, sai Fodeu Não quero morrer Não Eu tô com 10 de gold Não quero morrer Ok Não tava com 10 de gold Tinha 6 de gold Mas eu não queria morrer Ah, estamos extremamente lento Vamos lá Vou botar nosso gold aqui Tem uns 35 de gold, velho Tem muito gold Ok Eu vou dar uma Eu não vou organizar isso aqui agora Porque é muito chato Vamos só ver Eu quero ver o que faz com essas Algumas paradas que eu peguei Então vamos lá Eu quero pegar o thorium Beleza Eu quero fazer alguns itens de thorium Já Cadê o thorium? Aqui, thorium Eu quero pegar o gold também Eu quero ver o que eu consigo fazer com o gold E essa parada estranha Ué Ah, é gold coin Ih Esse aqui fica aqui Ok Eu quero ver o que eu faço com isso aqui também Beleza Vamos fazer algumas barras de thorium Ah, eu já consigo ver o que eu faço aqui Hum Interessante Tá, mas não é isso que eu quero ver Como é que eu faço thorium bar? Acho que thorium bar eu faço em uma outra parada que eu crafto, se eu não me engano Vamos lá ver Guide, guiderino Ok Temos ice picareta Hum Uou Nitrogênio veio Ah, eu não consigo fazer Crystal sharp O que é esse aqui? The snowball Não Não é interessante É Ok Não tem nada de throwing damage aqui, cara Ah, eu tô triste, velho Nunca tem The ice cube Sério, cara Qualquer Por que que vocês estão tão mal malvado com quem é throwing damage? Não tem nada, velho Na real tem isso aqui, né Que é bem forte 33 Mas a gente não consegue fazer nesse mapa aqui Uma topaz O que eu consigo fazer com topaz? Bastante coisa Eu consigo fazer isso Eu assisti Quem é melhor Mas não é o nosso caso Vamos com thorium Ok, eu consigo fazer isso aqui Mas e aí Aqui, eu preciso de 10 thorium bar e uma ivar bar Beleza, vamos lá fazer ela Beleza, vamos lá Rapidão Deixa eu quebrar aqui E agora eu consigo fazer, correto? Aqui, ó Thorium avril Legal Vou botar ela aqui E agora a gente pode fazer thorium bar Legal Vamos fazer uma thorium bar Só pra ver o que que ela faz Thorium block Ok, vamos lá Vocês ficaram bugados aí, fião? Vamos ver, menino O que que eu faço com você Ok Posso fazer um Titanic bar? Que da hora Com essa parada aqui Que você crafta Você pega dos boss do hard mode Tá longe, né Vamos lá Eu consigo fazer A picareta é quantos? É 50? E ela é um machado Legal Eu consigo fazer ela, acho Não, não consigo não Uma pena O que mais que eu consigo fazer? Uma espada Esse aqui Taking more than three damage Will repress São... Ok É interessante isso aqui Aumenta um pouco de vida minha Se eu tomo dano Esse aqui aumenta O meu pickaxe power Ui, fuck Que da hora Eu preciso de um tungstone Ou silver Hum Que legal Eu coloco isso aqui Eu fico mais rápido Na minha picaretada O que mais? Ok A coisa dele Até que é bem forte Damage take O que? Isso aqui é muito bom O dano que eu tomo Ele é reduzido em 5% Ok Meu critical aumenta em 4% Ok Minhas botas Cadê? Minhas botas aumentam o movement speed Eu não sei o que ele dá de poder Tem tolho e um revolver Da hora também, velho Porra Tem muita arma aqui Pra quem quiser ser Quer dizer ser Carinha de arma também, entendeu Tipo No jogo original Falta isso muito, cara Hard Mas então é isso, galera Eu vou dar uma organizada aqui No meu inventário E eu volto Ah, primeiro eu vou ver O que que tem aqui Né Que Vamos ver o que a gente acha Peraí, uma dúvida Hum, não Pode continuar Eu quero achar É a Metisda? Ah, o que que nós quase temos lá? É esmeralda, né Não sei Vamos lá que venha Não veio quase nada de silver De gold pra gente Tem vezes que você acha Um monte de gold aqui, cara Nessas paradas Não foi Dessa vez, né Eu sei que craftar um pouco de lead Né Nada Tudo ruim, na real, né Ah, esse ember Eu quero ver esse ember Porque eu uso o ember Pra fazer a armadura Que eu quero fazer Cara, guide Você tá na casa errada Essa casa aí é do carinha Vamos lá Cadê? Ember Aqui, ó Tá Ok, não é isso Não faço a mínima ideia Como que era feito Aquela lá Mas eu vou descobrir Eu consigo fazer uma shuriken de ember 22 de dano Uou, isso aqui é bom Hum, interessante Ok, eu vou dar uma pesquisada Na wikipedia Pra ver qual é a armadura Que eu posso usar aqui No early game Que dê bônus De throwing damage E aí eu volto com a resposta No próximo episódio Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Com o menor mercantes E até Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho